Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaToda.com Já quis iniciar esse vídeo, não quero gastar muito tempo, mas quero deixar para vocês aqui um legado bacana, um circuito interessante. Um circuito que eu já fiz escrever para todos já saberem, um circuito para descarga de capacitores. Ah, mas um detalhe, um circuito para descarga de capacitores, um circuito visual. Espera aí Rodrigo, não estou entendendo. Pois é, um circuito visual. Eu já botei aqui listas de material, mas eu vou mostrar para vocês antes, que eu montei aqui na mini protoboard. Para quem segue lá no Telegram, a diretora vai deixar aí já na edição do vídeo, o Telegram, o grupo secreto. Eu já mostrei como vai ficar e no Instagram também. É uma mini protoboard, onde eu tenho aqui, basicamente, eu não sei se a diretora vai conseguir pegar na câmera, mas é um resistor de 10K e 10W. É um resistor de potência. Olha lá, vai mais um pouco perto, diretora, por favor. Olha lá, 10W, está escrito aqui, e 10K. Beleza? E aqui o detalhe, o visual que a gente dá, o título desse vídeo, por conta de quê? Eu tenho dois LEDs aqui, que estão ligados em antiparalelo. E depois eu tenho a ponta de prova, as duas, tanto a entrada quanto a saída. Vamos dizer, o positivo e o negativo. Ah, mas Rodrigo, pode ser vice-versa? Pode, nesse circuito aqui pode. Você pode errar a polaridade do capacitor. E eu quero, então, mostrar para vocês aqui, eu vou escrever agora, pegando minha caneta, eu vou botar aqui o esquemático eletrônico. Qual é o esquemático, Rodrigo? Ah, mas eu já vi ali na protoboard. Mas para ficar mais fácil, na minha opinião, todo circuito eletrônico tem que ter o seu esquemático. E o que acontece? Como é esse esquemático aqui? É simples. O esquemático disso aqui, vamos ter aqui, vamos dizer, o nosso resistor. Esse resistor é de 10K por 10 watts. Pronto. Tá? Aqui, nós vamos ter a entrada do circuito. Vamos dizer assim, vamos botar aqui, o terminal positivo. E aqui, na saída, onde o Rodrigo falou em LEDs em antiparalelo. É, vamos imaginar, assim, como que é o desenho de um LED? Um assim, com as setinhas e o outro, ah, exato, assim. Pronto, pessoal. E aí, eles aqui se juntam novamente e a gente vai ter o que aqui? Exato, diretor, a saída. Ou seja, vamos ter aqui, ó, o nosso negativo e o nosso positivo. Pronto. Rodrigo, mas o circuito é só esse, cara? Pronto, pessoal, só isso. Aqui vamos utilizar, vou escrever para vocês, dois vezes, dois vezes LED verde. LED comum, pequeno. Pronto, pessoal. Esse aqui é o esquemático eletrônico do nosso circuito. E a gente, o mais e o menos aqui, fica o quê? Para os capacitores. A gente não tem o mais e o menos, ó. Negativo e positivo. Mas, Rodrigo, você disse que eu posso inverter. Pode, porque quando a gente vai polarizar um LED, a gente pode utilizar o resistor limitador de corrente tanto após ou anterior ao anodo, com a todo, vice-versa. Tá? Então, podemos. Mas agora, vamos usar assim. Positivo e negativo. De qualquer capacitor que seja, ok? O que a gente vai ganhar com isso? Esse circuito é para descarregar capacitores. Por quê? Porque quando a gente vai mexer em aparelhos eletrônicos, a gente, muitas das vezes, acha que os capacitores eletrônicos dentro dele, eles estão descarregados. Mas, muitas das vezes, não estão. Ok? E tem muita gente que tenta descarregar o capacitor de uma forma completamente errada. E eu não vou criticar essas pessoas, porque em um certo tempo da minha vida, eu também fiz. Que é o quê? Ah, o capacitor está lá, tirei. Não quero nem saber se ele está com carga. Mas, para garantir, eu vou descarregar. Aí, eu pego uma barra de um pedacinho de metal, tipo isso aqui. Aí, eu vou lá e boto em curto os terminais dele. Não é o correto, porque quando eu boto em curto os terminais dele, eu estou botando em curto o eletrólito, as placas internas do capacitor. Então, não é interessante botar ele em curto, porque eu posso danificar o capacitor. Por isso, agora, eu senti necessidade de ter na bancada um circuito para descarregar o capacitor corretamente. Mas, Rodrigo, espera aí. Você falou de um resistor de 10K. Ele é muito grande. Não, pessoal. Para o LED, realmente é. Porque, vamos dizer, um LED precisa de 20 mA para acender. Com 1K, que daria. Mas, eu botei um de 10K. Por quê? Porque tem capacitores que armazenam uma energia muito grande. Esse aqui é de 100 microfares. Ele armazena 100 microfares a energia. Joule. Tudo bem que a tensão é alta, 400 volts. Mas, agora, eu sou obrigado a ter 400 volts dentro desse capacitor? Não. Eu posso ter 12 volts e tudo. Ou 30 volts e por aí vai. Assim como esse. Esse aqui armazena mais carga do que aquele ali. Olha aí. Diretora, consegue pegar? Já são 1.000 microfarads. Ele armazena aqui dentro muito mais carga. Com uma tensão mais baixa de trabalho. Mas, agora, quando a gente olha para a capacitor, Eu costumo falar isso para um colega, para um amigo meu. Eu não sou obrigado a carregar esse capacitor com 400 volts. Ele suporta até 400 volts. Mas, ele guarda uma energia de 100 microfarads. Esse aqui suporta, não 400 volts. Suporta 50 volts. Mas, ele guarda uma energia maior. É como se essa caixa d'água aqui, fazendo uma analogia, No mundo da elétrica, eletrônica. É como se essa caixa d'água aqui fosse de 1.000 litros. E essa aqui, de 100 litros. Qual capacitor vai guardar mais carga? O de 1.000 litros. Tudo bem. Esse aqui, suporta a pressão da água para encher a caixa, Inferior a esse aqui. Mas, ele mesmo assim vai guardar mais carga. Mais água, na analogia. Assim como esses outros. Esse aqui, de 470. Né, diretora? Acho que é isso. E esse outrozinho aqui, de... 200. Nossa, aí dá para ver aí? 220. 220. Então, pessoal. Esse circuito, que a gente vai fazer utilizando isso aqui, É para descarregar capacitores eletrolíticos da forma correta. Ok? Ou seja, botando um resistor. Para puxar a carga que está dentro dele. E o visual é que a gente vai esperar que esses LEDs aqui acendam. Um deles, né? Dependendo da polaridade, de onde a gente coloque. Para que a gente possa ver que descarregou de verdade. Tá? O que eu quero mostrar para vocês, eu vou dar aqui... Eu vou mostrar para vocês o funcionamento. E depois, eu vou dar um pause. Que eu vou montar isso aqui fora da protoboard. Vou soldar a garrinha. Tá? Para ficar mais fácil de manusear. Pessoal, então o funcionamento. Eu não falei da lista de material, mas é simplesmente... É um pedaço de fio. Tá? Duas garrinhas de jacaré. Ou ponteira. Ponta de prova, que eu quero dizer. E o resistor de 10k, 10 watts. Tá? Quando eu digo ponta de prova, eu digo isso aqui. Isso aqui eu tenho velho, inclusive uma quebrada. Então, eu não vou utilizar essa preta. Eu cortei então ela. E essa parte, vou utilizar uma ponta, que já está aqui. Ok? E o preto. Pronto. O que mais? O bornezinho de jacaré, a garra de jacaré, talvez eu não utilize as duas. Talvez só uma. A preta, porque a vermelha eu preferi manter a ponteira. Mas poderia utilizar duas. E... Quando eu digo pedaço de fio, é porque ali tem fio, né? Isso aqui tem pedaço de fio. E aí, antes que surja dúvida... Rodrigo, mas se eu sou obrigado a utilizar um resistor de 10k, 10 watts? Posso usar um menor? Vocês verem. Eu fiz testes aqui. Esse aqui, a diretora consegue mostrar aí, ó. É de 10 ohms. Tá aí, ó. 2 watts, 10 ohms. Esse aqui é de 1k por 2 watts, se eu não estou equivocado. Mostra aí. Vai. Consegue mostrar aqui? Ali, ó. Tá aí. 1k e 2 watts. Eu poderia utilizar esses? Poderia. Mas por que eu não vou utilizar? Primeiro que eles têm uma resistência bastante inferior a esse de 10k. Então, eles vão fazer que o efeito visual que a gente quer nesse circuito, ou seja, dos LEDs, seja tão rápido que a gente talvez não consiga enxergar. E segundo, a potência deles é menor. Mas, Rodrigo, eu sou obrigado a ter 10 watts? 10 watts é muito. É verdade. Mas, imaginando esse capacitor aqui de 1.000 microfarads, que ele fosse de 10.000 ou maior, o resistor vai ter que dissipar uma potência relativamente alta. É claro que num curto espaço de tempo. Porque o gráfico de descarga do capacitor vai ser mais ou menos aqui, ó. Ele começa lá e ele vem, ó, e faz isso, tá? Aqui é tensão. Aqui é tempo, na verdade, perdão. E aqui é tensão. Tá? Então, ele vai fazer isso. Ele começa com uma tensão alta, mas ele descarrega muito rápido. Tá? Até chegar numa tensão bem baixa. Aqui não é zero ainda, mas é bem baixa. Então, se eu utilizasse qualquer um desses aqui, o LED ia acender muito rápido e eu correria o risco de, talvez, até queimar o resistor. Eu não acho, eu não acredito que seria fácil queimar mesmo esse com a potência menor. Mas, pra já ficar uma ferramenta aí pra uma vida inteira, nada melhor que um desse aqui, ok? Então, beleza. Falado isso, agora vamos para o funcionamento. Eu tô aqui com o meu multímetro do lado, que vocês já conhecem muito bem. Eu vou tirar essa folha de papel daqui. Vou deixar aqui o multímetro. É. Vou deixar o multímetro aqui, tá na escala de tensão. E o que eu quero dizer pra vocês, vamos ver esse capacitor. Vou começar pelo de 100 microfarad. Então, por exemplo, vamos ver. Esse capacitor aqui, ele deve estar sem carga, né? Vamos medir. Escala de tensão contínua. Olha lá, ele tem 2 volts e tal. E vai descarregando, tá vendo? Descendo. Então, beleza. Vamos carregar esse cara aqui com 12 volts só. Apesar... Ah, Rodrigo, ele suporta 400. Mas eu não tenho uma fonte de 400 volts e... Vamos carregar ele com 12. Então, claro, não posso errar... Desligando. Não posso errar a polaridade, né? Tem que ser menos no menos, mais no mais. Beleza. Eu tô com a fonte ligada, vocês estão vendo? Então, eu tô carregando ele, ok? Carregando. Vamos ver a tensão que tá nele, que tá chegando até ele. Que tá empurrando a carga elétrica pra dentro dele, tá? Então, vamos ver. O multímetro, vou acender aqui a luz. Olha lá. 11,9. 11,9, 12 volts. Beleza? Quanto tempo? Não, não. É bem rápido. É fração de um segundo. Então, agora... Rodrigo, tirou da carga. Beleza. É verdade. Vamos ver como tá medindo. Quanto tá medindo? Acende a luz. Pra vocês verem como ele guarda a carga. Ele vai diminuindo ao longo do tempo. Mas não é instantâneo, não. Vamos lá. Olha lá. 11,7. Vai caindo? Vai. Mas vai caindo devagar. Se isso aqui tivesse 400 volts e eu tocasse, em quanto tempo ele descarregaria, né? Pô, bem. Então, agora o nosso circuito entrando em pleno funcionamento, eu vou ligar uma ponta de prova em um terminal e o outro aqui nesse outro terminal. Observem o LED, ok? Um deles tem que acender. Olha lá. Acendeu, já apagou. E quanto tem de carga no capacitor? Olha lá. Tá descarregando, olha lá. Porque o resistor tá puxando a corrente dele. É claro que agora ele já chegou, pessoal, nessa parte aqui do gráfico, ó. Aqui, bem aqui. Ele já tá bem baixo. Ele saiu daqui, como vocês viram aí. Mas ainda tem corrente? Ainda tem alguma tensão nele? Olha lá, ó. Os terminais, a diferença de potencial. Beleza? Beleza. Ok. Vocês viram que esse aqui funcionou. Agora eu vou sair do de 100 e vou pro de 1000 pra vocês verem. Ah, mas Rodrigo, peraí. E se você botar no mesmo 100 com 32 volts, que é o máximo dessa fonte aqui, diretor, ó. Vamos lá. Ele vai ter que sair agora uma faísca aqui, porque ele tá descarregado, né? Então agora quando a gente conectar, ele vai gerar uma faísca. Por quê? Porque a força eletromotriz, que é a tensão, vai estar empurrando cargas elétricas para armazenar dentro dele e o movimento ordenado dos elétricos é o que forma a corrente elétrica. Então, ó. Viu? Se assusta não. Vai matar ninguém. Só não pode errar a polaridade, né? Porque aí corre o risco, sim, dele explodir. Por bem. Tô carregando. Ah, Rodrigo, e aí? A diretora perguntou. Posso tirar já? Já tá carregado. Tá? Vamos medir quanto tem nele. Será que chegou nele agora 32 volts? Como a gente tinha marcado 11.9, 12. E agora? Olha lá, diretora. Já tá lá em 29. Ok. Vou botar aqui no nosso circuito descarregador, mas vou tentar fazer melhor. Vou botar preso aqui no multímetro, a ponta, para a gente poder ver em tempo real. Olha aqui, o multímetro e o LED. Vamos ver. E o quanto ele tem de carga. Ele tá com 29. Ele deve tá com um pouco menos, ó. Olha lá. Acendeu. E apagou. E olha ali. Apagou rápido. Ele ajuda a descarregar mais rápido o LED, porque o LED consome uma corrente. E olha lá. De 29 já foi para 1.6. Já é seguro trabalhar com esse capacitor. Ok? Pessoal. É isso. Ah, mas Rodrigo, você não falou do de 1000. Beleza. Então, você já virou de 100? Vamos para o de 1000. Já vou carregar ele com 32 volts, porque ele suporta até 50 volts. Então, eu posso. Tem que ter atenção a isso também. Ele deve tá com zero, diretora. Ele não tava carregado. Vamos ver, ó. Então, vamos ver. Olha lá. Zero, um. Tá com zero. Ele não tem tensão. Tá? Ele não tem carga nele. Então, vou carregar. Esse aqui vai sair faísca também. Porque ele tá com zero. Ó. Viu? Faísca enorme, né? Maior, porque ele suporta mais corrente. Então, tá carregando. É claro que ele demora um pouco mais, porque ele tem maior capacidade. Mas, Rodrigo, já não tá bom? Sim, já tá bom. Mas é que eu quero garantir. Encher a caixa d'água. Tirei. Vamos ver. Quanto tem nele agora? Quanto temos nele? Trinta e um. Trinta e dois volts. Beleza. Vamos agora colocar um terminal. Não. Vou botar na ponta de prova de novo. Pra ficar legal. Ele tá descarregando, né? Coloca bem aqui pra poder ficar bom. Aqui. Isso. Ó. Pessoal. Pessoal. Então, agora... Vamos lá. Vou virar ele. E esse aqui eu vou tocar. Tá? Ó. Olha pro LED. Olha pro multímetro. Ele tava com 4,32. Ó. O LED tem que ficar mais tempo. Olha lá. E vai baixando. Olha. Efeito visual. E vai baixando a corrente no multímetro. Atenção. Olha lá. Mas o LED ainda tá aceso, ó. Viram a diferença do de 1000 pro de 100? Continua um pouco aceso o LED. E ele vai descarregando toda a sua energia. Muito bom, né? Bom, pessoal. Ele saiu daquela capacidade. Ele já tá seguro de ser manuseado. O resistor nem esquenta. Tá? Mas é melhor garantir que remediar. E segundo. A gente descarregou nosso capacitor de uma forma segura. Nada de botar em curto os terminais. Pra correr o risco de estragar o dielétrico dele, né? Então, pessoal. Essa é a função do circuito. E agora o que eu vou fazer vai ser. Tirar daqui. E tentar montar. Junto da lista de material que a gente gerou. Viu? Mas o nosso circuito foi alcançado. O nosso objetivo com sucesso. Os LEDs indicam. E pessoal. Pra não surgir dúvida. Eu falei que eu poderia inverter, né? Botar o negativo na ponteira positiva. E vice-versa. Sem correr o risco de estourar nada, né? A verdade é que o outro LED ali vai ter que acender. A gente no primeiro momento acendeu esse. Agora tem que acender esse. Porque eu tô invertendo. Mas vamos lá então fazer, ó. Negativo eu vou pro positivo. Ok? Na ponteira. Coloquei aqui. E vamos a outra. Também podem olhar pro multímetro. Se for possível. Para. Tem horas que a coisa sacaneia a gente. Vou te falar. Tem horas que começa a ficar meio calmo. Ó. Negativo. E olha lá. Tá lá. Olha como ele marca no multímetro a tensão negativa. Porque eu tô invertendo as ponteiras. Tá vendo? Mas o outro LED é que acendeu. Não tem risco nenhum. E ele também tá descarregando. E o LED vai se apagando. Gradativamente. E lentamente. Tá? Ah. Mas Rodrigo demora muito pra descarregar. Bom pessoal. Eu não acho. Tá? Mil microfares é uma capacidade considerável. Né? 2.200 até 6.800. Então vai demorar realmente um pouquinho. Mas agora o bacana é o visual. Porque veja. O LED. Se vocês observarem daí. Eu não sei se dá pra ver. Tá muito pouco aceso. Tem um pouquinho ainda ali. E a tensão já tá bem baixa. Já não é uma tensão mais de correr risco. Conforme a gente larga o capacitor na bancada. Ele vai descarregando ainda. Gradativamente também. Tá? Mas já entramos numa tensão de controle. Que não corremos mais risco. Por bem. Era isso que eu queria mostrar. Circuito em pleno funcionamento. Agora eu vou tentar botar isso aqui. Bacana. No fio. Beleza? Eu volto quando eu terminar. Estamos aqui de volta pessoal. E tá finalizado o nosso... Aparelho. O nosso descarregador de capacitor. Visualmente falando. Porque olha aí. Tá aí. Deixa a câmera focar direitura. Olha aí. Um resistor de 10K. Vai lá. Dá azul naquele resistor ali por favor. Isso. Vai lá. Olha aí. Pro pessoal ver o que é que a gente tá falando. Vai lá. Vai mais um pouco. Não. Cada luz. Tá tudo bem. Mas ó. 10 watts. 10K. Tá aqui os dois LEDs em antiparalelo. E o que a gente utilizou aqui agora ó. Foi. Eu utilizei pra ponta. Vamos dizer. Negativa. Entre aspas. Uma garra jacaré. E utilizei uma ponta de prova. Eu enrolei o fio assim. Porque... Pra não ficar gigantesco né. Mas é hábito isso diretor. Obrigado. Mas então pessoal. É isso. Agora. Vamos ver se aqui funciona no final das contas. Beleza. Eu vou. Mais uma vez então. Carregar o nosso capacitor. Que tá aqui. Suporta até 400 volts. Vou botar ele aqui ó. Melhor. Vou carregar esse aqui. Arrumei um outro. Gigantão. Caraca Rodrigo. Isso é uma bomba. Mas olha que interessante. Ele suporta 450 volts só. 50 a mais do que aquele ali. Mas é um Rubicon né. Vou carregar esse cara aqui ó. Cadê? Vou carregar esse cara. Mas antes de tudo. Vamos ver quanto ele já tem de carga. Diretor. Eu tô utilizando esse multímetro aqui agora. Que foi aquele que a gente consertou. Vamos ver quanto ele tem de carga aqui ó. 5 volts. Tá com 5 volts esse capacitor. Ele suporta 450 volts pessoal. Então vamos carregar ele com 30 ó. Que é o que a gente tem aqui. Corrente de quanto? 1 ampere. Mas beleza. Vamos lá. Vou carregar ele ó. Tá aí carregando. Vamos ver a tensão dele agora. Carregando. Vamos fechar o vídeo hein. Tá lá. 30 né. 30 volts cravado igual a fonte. Beleza. Já tá carregado. Então agora o que nos resta é. Ah. Tirei da carga. Quanto ele tem? Vamos lá. 29.9. Vai baixando devagarzinho. A gente quer descarregar esse cara. Vou apagar a luz aqui. E vamos botar o nosso descarregador de capacitor visual. Algum desses LEDs vai ter que acender. Bom pessoal. Vamos lá. Tá aí. Apagou o LED. Será que ele tá com zero? Zero ele não vai tá. Mas. Descarregou. Não esquenta de jeito nenhum o nosso resistor. E vamos ver a tensão agora desse capacitor. Que tava com 30. 1.8 voltas pessoal. 1.8. Menos que aquele 5 inicial. Beleza. Nosso descarregador visual. Funcionou tranquilo. Ah Rodrigo. Mas peraí. Agora pra fechar o... Diretora. Pra fechar esse vídeo com chave de ouro. Pra aquele pessoal que é mais cri cri. E eu não tiro nem a razão também não. Rodrigo. Tu botou só um LED e um resistor de 10K. Cara. Esse capacitor aqui. Dá pra ver perceptivelmente. Que ele é de uma fonte. Né. Ele foi de uma fonte. Ou ele vai pra uma fonte chaveada. Pode ser. Mas agora é um Rubicon ó. De alta capacidade não. De alta tensão de trabalho. Nas placas internas dele. Beleza. E se eu carregar esse cara aqui com a tensão de pico da nossa rede? Peraí. Peraí. A nossa rede aqui quanto é diretora? 110 volts. Correto? Beleza. E se eu carregar com a tensão de pico? Mas como assim tensão de pico? Bom pessoal. A tensão de pico vai ser os 110 volts. Dividido por 0.0... Não. Zero não. 707. Pronto. Tá aqui diretor. Dá pra ver? Quanto marca? 155. Beleza. Mais ou menos a tensão de pico da rede. Que é o que o capacitor se carrega. Então pessoal. De propósito. Eu já montei aqui um mini circuitinho. Então pessoal. Eu coloquei aqui pra cima da mesa. A minha lâmpada série. Pra não cair. E por que a lâmpada série? Pra evitar problema. Pra evitar problema. Caso tenham os problemas. Tenho aqui um capacitor. Tenho outro. Tenho esse. Que eu vou carregar. Descarregar. E tem aqui o mini circuitinho que eu falei. Tá aqui. Tá ligado. Já tá na rede. Já dá choquinho. Tá? Pra quem tem medo. Não recomendo. Mas pra quem não tem medo. E não é nem medo. Não vai matar. Tipo isso aqui. Isso aqui. Pode mostrar minha perna diretora. Vai lá. Tá? As duas pontas. Tá aqui. Isso aqui ó. Já dá um choquinho. Mas o que acontece? Tem aqui o circuito nada mais é do que um diodo. Vai lá diretora. Dá zoom. Você tá muito longe. Dá zoom nisso aí. Zoom. Todo o circuito é isso pessoal. Esse cara aqui ó. Um diodo. Um N4007. Beleza? Pronto. Nada mais que isso. E o que a gente vai fazer? Bom. Pra vocês terem ideia. Vou botar aqui em tensão alternada. E vamos medir pra ver quanto a gente vai ter na nossa rede. Pra vocês terem certeza. Vou fechar o vídeo hein. Quanto tem ali? Olha lá. 114 volts. Beleza? Será que é verdade Rodrigo? Esse teu multímetro aí era meio mentiroso. Tudo bem. Eu sei que o pessoal não tem muita paciência. Mas a gente tem que fazer uma coisa bem feita. Vamos ver no outro Minipa de bancada e no Minipa sem ser de bancada. Luz. Tá. Vamos ver quanto marca. Tá lá. 113,8. 113,7. E o outro? De novo. 114 volts. Estamos tudo na mesma praça. Beleza. Mas Rodrigo e agora a tensão contínua? Contínua. Quanto nós temos? Vamos lá. Porque já passou do diodo né pessoal? Diretora mostra. Esse zoom aí todo torto. Vai logo. Pessoal depois do diodo então já vira a tensão contínua pulsante. Tá aqui e tá lá. Quanto a gente tem? Olha lá. Não é nesse não diretor. No outro. 55 volts. Ok. Só que... E tensão de pico? A gente já calculou. Quanto tem que ter? Será que a gente vai obter isso? Por quê? Porque esses multímetros aqui pessoal. Marcam tensão RMS. Então. Tensão de pico a gente vai ver agora. Vou pegar aqui o capacitor. Capacitor. É uma porrada de fio já aqui na minha bancada. Ó. Olha quanto fio aqui. Fio, fio. Olha aqui pessoal. E vamos lá. Rodrigo tu não tem medo? Não. Ó. Vou carregar o capacitor. Mas agora antes disso. Quanto tem esse capacitor? Intenção. Vamos lá. 4.5 volts. Então beleza. Vamos carregar esse cara. Ah, Rodrigo. Era só 55 volts. Beleza. Vamos lá. Tá aí. Vamos ver quanto tem nele agora. Por curiosidade que ele está carregando. Olha isso aí pessoal. Quase 160 volts contínuos. É a tensão de pico da rede. Beleza? É isso. Então. Esse capacitor aqui agora. De 450 volts. Tem 150 volts de pico. Será que é verdade? Vamos lá. Não está mais ligado a nada. Vamos ver. Olha lá. E vai baixando muito devagar. 158.1. 157.9.8. Beleza. E tem 158 volts nele agora. E está igual uma bomba relógio. Tá. Rodrigo e aí? Será que aquele aparelho teu. O circuito visual funciona? Que agora é para matar a prova. E matar a cobra e mostrar o pau. Resistor de 10K. A gente sabe que aqui deveria ter um resistor de 40K. Para acender o LED e não queimar o LED. Mas beleza. Vamos lá. Vamos testar. Ah Rodrigo. Já passou muito tempo. Vamos ver quanto ele tem ainda diretora. O pessoal tem mozo aí. 156 volts. É coisa pequena? Então bota na língua para ver. Não. Não faça isso não. Mentira. Tem aqui. E vamos ver o nosso descarregador visual. Está aí. Liguei um terminal. Olha para o LED lá. E olha para o LED. Está aí. Olha. Está bem brilhoso. Bem brilhoso. E vai apagando. Vai apagando. Vai apagando. Vai apagando. Isso diretor. Olha aí. E apagou. Pronto. Ele queimou? Não. Com 158 volts. E quanto tem esse capacitor aqui agora? Será que descarregou de verdade? Então vamos lá ver diretor. Olha lá pessoal. 2,5 volts. Olha. Posso dar curto. Tranquilo. Posso botar lá aquilo que fazem muitas vezes. Que não é recomendado. Que eu falei no início do vídeo. De dar curto na perna. Pessoal. Está feito. Pronto. Esse circuito. O nosso descarregador de capacitor visual funciona. Mas Rodrigo. Tu pode me explicar agora no final do vídeo. Por que não queimou o LED? Posso. Porque. Como vocês viram aí no início do vídeo gráfico. A corrente que tem no capacitor. Ela dura muito pouco. Uma vez que tem uma resistência. Uma carga. É isso. Por isso que o LED não queimou. Fica com Deus. Assina aí o nosso padrim.com.br. Se torna assinante do canal. Vem fazer parte aqui do Telegram. No grupo privado também. São dois grupos. Um privado. E um. Geral. Tá. Então venha fazer parte. E. Eu vou recomendar também. Componente pessoal. Componente de qualidade assim. E mais. Minipa. É como a loja. Que eu recomendo fortemente. E é parceira. Arduinoomega.com.br. A diretora vai botar aí. Vai botar o cupom de desconto. Para todo mundo. Mas Rodrigo. Até para multímetro. Minipa. Que eu comprar na loja. Até para multímetro. 10% de desconto em todas as compras. Arduinoomega.com.br. É isso aí. Fiquem com Deus. E a bagunça está feita. Mas está resolvido. E a bagunça está feita. E a bagunça está feita. Obrigado.